Bom, pessoal, na nossa aula do dia de hoje de atualidades do mercado financeiro, a gente vai começar falando lá a respeito dos bancos na era digital. A gente vai tentar entender aí como é que funciona o futuro, quais são as tendências e o que vem acontecendo dentro do mercado financeiro e bancário nacionais. Legal? Para a gente poder tentar entender um pouquinho disso, pessoal, é sempre muito importante que a gente entenda um contexto um pouco mais amplo sobre aquilo que acontece no mundo como um todo, que, claro, tem influência direta aí sobre o mercado financeiro e bancário do nosso país. Nós estamos vivendo, desde a década de 1970, um fenômeno que nós chamamos de terceira revolução industrial. Essa revolução é chamada de tecnocientífica informacional, o que significa aí que envolve a tecnologia, a ciência e a informação. Só para a gente lembrar de maneira bem rápida, que ciência é a gente tentar entender o mundo como ele é. Então, por exemplo, a decodificação do DNA lá do coronavírus, isso é ciência. A tecnologia é a aplicação desses conhecimentos científicos para a produção de bens e serviços. E o exemplo, claro, voltando aí à questão só do exemplo da pandemia do coronavírus, a criação da vacina, ela é a tecnologia. E no momento atual, a gente vive uma revolução dentro do mercado de informática e de telecomunicações, mais recentemente, inclusive, com o surgimento da internet 4 e 5G. Pois bem, essa terceira revolução industrial, ela é marcada, então, pela nanotecnologia, biotecnologia, robótica, tecnologia espacial, mas também farmacêutica, médica, e que envolve, claro, a informática e as comunicações. E é exatamente aqui, nessa terceira parte, que nós chamamos de informacional, que está a revolução em curso dentro do mercado bancário e financeiro nacional e mundial. Mas a gente vai observar que o mundo, mais recentemente, ele vive uma outra questão importante, que é o surgimento da quarta revolução industrial, perdão, chamada também de indústria 4.0, que envolve lá o Big Data, o chatbot, a robótica em mais larga escala e a internet 5G. E isso tem revolucionado o serviço bancário e financeiro no mundo inteiro, e por aqui não é diferente. Isso permitiu, no Brasil, o surgimento, então, daquilo que nós chamamos de bancos digitais, que se diferencia, claramente, dos chamados bancos digitalizados. Vamos lembrar, o Brasil tem um dos mercados mais oligopolizados do mundo no que diz respeito ao setor bancário. Por aqui, cinco bancos dominam mais de 75% do mercado de varejo. Nós estamos falando do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, do Bradesco, Itaú e Santander. Quando eu tenho um mercado altamente oligopolizado, e lembrando que o conceito de oligopólio é quando um pequeno grupo de empresas controlam o mercado, não obstante termos lá várias instituições nesse segmento, a gente vai observar que há uma tendência de que o preço de bens e serviços ofertados sejam preços altos, daí o Brasil ter, por exemplo, uma das mais elevadas taxas de juros de todo o mundo. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá no boleto do seu cartão de crédito e olhe lá o valor da taxa de juros para o rotativo anual. Se você não pagar a integralidade do seu boleto, claro que você incorre a partir do segundo mês num processo de parcelamento automático, mas observe que a taxa de juros, ela chega a inacreditáveis 457% ao ano. Só para você ter uma ideia, o segundo país latino-americano que cobra mais elevada taxa de juros no rotativo do cartão de crédito, que é a modalidade de crédito mais cara do Brasil, ele cobra, é o Peru, que cobra 50% ao ano. Ou seja, o Brasil cobra 407 pontos percentuais a mais do que o Peru no rotativo do cartão de crédito. E isso é uma consequência direta do processo de oligopolização do mercado brasileiro, onde um pequeno grupo de bancos acabaram comprando ou ainda participando de processos de privatização e adquirindo um grande controle sobre o mercado. Vamos lembrar apenas que o Itaú, por exemplo, ele comprou o Banerj, que era o antigo banco do estado do Rio de Janeiro, e comprou também o Benji, que era o banco de Minas Gerais. A gente observa processos de fusão, como, por exemplo, o Itaú e o Unibanco, que eram dois bancos independentes e que se fundiram com a marca mais forte, que era a marca Itaú. Esse processo de fusão e de aquisição vai criando um mercado altamente oligopolizado. E aí o Banco Central vai estar de olho em duas grandes questões. De um lado, aquela terceira e quarta revolução industrial que nós citávamos para você ainda há pouco, que envolve a revolução tecno-científica e informacional, típicas lá da terceira revolução industrial, mas também a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, que implica a existência do Big Data, da inteligência artificial, do chatbot, que implica a robótica, o tratamento de dados, e que, portanto, poderiam fazer uma grande revolução no mercado bancário brasileiro. E com isso, o Conselho Monetário Nacional, regulamentado pelo Banco Central, vai lançar a possibilidade da existência dos bancos digitais no Brasil. Então, a nossa tarefa aqui é a gente tentar entender a diferença entre um banco digital e um banco digitalizado. Essa é a primeira grande tendência e desafio do Sistema Financeiro Nacional. Primeiro, um banco digital é aquele que, via de regra, não tem agências físicas. Nem agência física, para que você possa, por exemplo, resolver um problema na esfera administrativa, como a assinatura de um contrato, o recebimento de um cartão de débito ou de crédito, o relacionamento com a instituição perante o seu gerente, quanto uma instituição tradicional, uma agência bancária tradicional, onde você fazia depósito, fazia saque, descontava cheque, fazia aplicação financeira, contratava, por exemplo, um seguro. A gente vai observar que o banco digital, ele, via de regra, não tem agência chamada de tradicional e também não tem agência, que nós chamamos de agência administrativa. Via de regra, todas as operações do banco digital são realizadas pelos canais digitais. Esses canais digitais é aquilo que, remotamente, a gente chama de remote banking. O que é o remote banking? São todas as formas de acesso remoto à instituição. E aí nós temos duas modalidades que representam mais de dois terços das opções dos clientes, que são o mobile banking de um lado e o internet banking do outro. Mas a gente pode ter também o caixa próprio da instituição, embora, no caso dos bancos digitais, isso praticamente inexista. Por um outro lado, eu posso ter o caixa dos bancos conveniados. Então, a gente tem, por exemplo, o banco digital que pertence a banco tradicional no Brasil e a gente vai ter também os caixas 24 horas. Então, a primeira modalidade de você interagir com o banco digital através do remote banking é exatamente a partir do mobile banking, do aplicativo que roda no teu celular, que roda no teu computador, que roda no teu tablet. A outra possibilidade é o internet banking. Outra são os caixas credenciados pelos bancos digitais ou os caixas 24 horas, muito menos utilizado nos dias atuais. A ideia do phone banking, onde você liga para a instituição e trava o contato com ela. E mais contemporaneamente, alimentados pela inteligência artificial, nós temos a presença do chatbot. Então, o que caracteriza um banco digital, primeiro, é que ele já nasce digital. Ele já nasce no mundo virtual, sobretudo, mediado pela internet. Ele não tem contato com uma esfera tradicional, de uma agência tradicional ou de uma agência administrativa, com aquele que é o seu cliente. A gente vai observar que a interação acontece pelo mobile banking, pelo internet banking, pelo phone banking, pelos chatbots alimentados pela inteligência artificial e também com os caixas eletrônicos, que podem ser das instituições credenciadas ou de banco 24 horas. Bacana? Vamos botar isso tudo no papel para você? Vem para cá, pessoal. Então, o desafio da chamada digitalização bancária engloba em menor ou maior grau todas as instituições financeiras, incluindo os maiores conglomerados bancários que já estão em processo de migração integral para o ambiente digital e que têm estimulado a migração dos clientes para esse canal de atendimento. Então, quando eu penso lá no meu banco, que é o banco digital, esse banco digital é aquele que, via de regra, não tem agências físicas que estejam disponíveis para o cliente. Embora em algumas possibilidades isso possa ocorrer, via de regra, o banco digital não tem agência física e não tem agência física que nós chamamos de tradicional e não tem agência física que nós chamamos de administrativa, que é aquela que não consta mais os caixas para recebimento, pagamento, saque de cheque, por exemplo, mas que tem à sua disposição a gerência e outros funcionários para resolução de problemas. Via de regra, o banco digital ele interage através daquilo que genericamente nós chamamos de remote banking. E esse remote banking ele inclui os caixas eletrônicos, lembrando que os caixas eletrônicos podem ser conveniados a uma instituição tradicional, como por exemplo, o banco Next, que pertence ao Bradesco, que obviamente tem convênio com essa instituição, ou caixa 24 horas. eu posso ter o mobile banking, posso ter ainda o internet banking, o tradicional phone banking, e mais contemporâneamente a interação com os chamados chatbots, que na verdade é um robô alimentado pela inteligência artificial. Tudo bem? Então lembrando aqui, o banco digital ele se caracteriza sobretudo pelo fato dele não ter agências físicas, portanto, o cliente não tem atendimento nem por uma agência tradicional, onde você tem os caixas para saque, depósito, saque de cheque, pagamento de contas, e nem para agência administrativa, aquela na qual você não tem o caixa para o pagamento e recebimento de contas, mas você tem gerente e pessoal administrativo para a solução de problemas. Via de regra, o banco digital é aquele que interage com o cliente através do remote banking, caixa eletrônico, mobile banking, internet banking, phone banking e o chatbot. Bom, uma coisa interessante do chamado banco digital, que é uma das grandes novidades dentro do mercado brasileiro, é que a abertura e o fechamento de contas se dá basicamente pelo meio digital. Então, eu posso ter o app do banco onde eu faço lá uma foto dos meus documentos de identificação, eu faço uma selfie onde a inteligência artificial pelo ponto biométrico vai identificar se aquele documento pertence àquela pessoa e aí eu faço a abertura de conta da mesma maneira que eu posso fazer o fechamento de conta por esse mecanismo que é o mecanismo digital. Então, o banco digital ele nasce completamente digital, ou seja, atuando basicamente na rede mundial de computadores e muito favorecido pela terceira e quarta revolução industrial que vai trazer uma revolução dentro dessa revolução o surgimento da internet 4G e 5G e mais contemporaneamente a inteligência artificial, o chatbot, a robótica e o big data. Perfeito? Portanto, o banco digital é uma grande tendência. Mas há uma diferença entre o banco digital e o banco digitalizado. O banco digitalizado é um banco tradicional. No Brasil, a gente poderia falar lá do Bradesco, do Santander, do Itaú, da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil a título de exemplo. Mas eu posso falar do Banrisul, eu posso falar do Baza, eu posso falar do Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, dentre outros. O banco tradicional, ele vem passando por um processo de digitalização, o que significa dizer que ele também vai adotar uma série de modalidades de interação com os clientes, de abertura e fechamento de conta, de assinatura de contrato, da contratação de serviços do banco através dos canais do Remote Banking. Lembrando, caixa eletrônico próprio da instituição ou caixa 24 horas que é de terceiros, mobile banking, internet banking, phone banking ou através do chatbot. Mais contemporaneamente ainda, nós temos algumas instituições que já começam a utilizar os aplicativos de troca de mensagens, dentre eles, o WhatsApp e o Telegram para se comunicar diretamente com os seus clientes. Claro que tem banco que também utiliza canais de redes sociais como, por exemplo, o Instagram ou o Facebook para se comunicar diretamente com os seus clientes ou público-alvo. Mas, no entanto, a gente vai observar que a diferença de um banco digital para um banco digitalizado é que o banco digitalizado é aquele que tem uma série de operações que tentam acompanhar os bancos digitais, mas eles ainda têm algumas situações em que a interação com a instituição, a contratação de bens e serviços, ela é feita diretamente de maneira presencial. Então, eu tenho grande parte dos bancos acabando com as agências tradicionais que, repito, é aquela que tem a figura do caixa para o recebimento, pagamento de contas, para tirar, eventualmente, um cartão de crédito ou débito que chegou até a agência ou para o fornecimento do talonário de cheques ou para receber um cheque, tanto quanto aquela que nós chamamos de agência administrativa, onde eu não tenho mais a figura do caixa e só tenho apenas o pessoal de gerência e de apoio administrativo para a solução de problemas e interação com o consumidor. A gente vai poder observar que no banco digitalizado algumas interações ainda exigem a presença do cliente, por exemplo, para assinar um contrato, para contratar um plano de previdência complementar, para assinar o pagamento de um serviço qualquer ou eventualmente a contratação de um seguro ou qualquer outro produto ou serviço que a instituição coloque à disposição do consumidor. No caso do banco digitalizado, algumas operações são presenciais, exigem a coleta de assinatura para a contratação de produtos e serviços, eventualmente para a retirada de um cartão de débito ou de crédito ou para a solução de problemas diante da gerência e demais pessoal administrativo. Então, a grande diferença é que embora o banco tradicional esteja se digitalizando, as suas operações não são completamente digitais. Bacana? Vem pra cá! Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho um modo de interação que é diferente no mundo atual, onde o banco digital é a denominação para as instituições financeiras que funcionam de forma online, atendendo a todas as necessidades dos clientes como um banco tradicional, ou seja, a abertura de conta corrente, passando por cartão de crédito e débito ao atendimento e pagamento de boleto. De maneira geral, não possuem estrutura física de atendimento ao cliente, o que claramente reduz o seu custo operacional. Menor custo de tarifas e até mesmo a eliminação de tarifas, como, por exemplo, aquela de manutenção de conta corrente ou de cobrança de anualidade de cartão de crédito e é o que nós chamamos de escalabilidade. O modelo, pessoal, do banco digital e o modelo das fintechs é o que nós chamamos de escalabilidade e repetibilidade, ou seja, o modelo é repetível e escalável. Então, vamos tentar entender. O que é o modelo repetível? O modelo repetível é aquele em que eu posso reproduzi-lo inúmeras vezes em tese até o infinito para quantos clientes queiram ter conta naquela instituição ou a compra de produtos e serviços que são ofertados. O modelo, portanto, é facilmente repetível. Quantos clientes um banco digital pode ter em tese até o infinito ou até que a sua estrutura basicamente informacional que envolve telecomunicações, mas também bancos de dados, administração de rede estejam funcionando de maneira adequada. Por um outro lado, a gente vai poder observar que o modelo é escalável. Se o modelo é um modelo repetível, eu posso repeti-lo várias vezes para quantos clientes eu quiser, eu acabo assumindo uma escala muito maior do que o banco tradicional. Porque o banco tradicional tinha várias agências espalhadas pelo Brasil inteiro e havia um limite, claro, do número de clientes que cada uma das agências em cada uma das localidades podia atender. No modelo do banco digital, como via de regra não há interação física, o modelo se dá basicamente dentro de um sistema virtual e cada vez mais alimentado pela inteligência artificial, o modelo é escalável. Eu posso claramente ter um número gigantesco de clientes, aumentar a escala de abrangência de atuação da instituição, tanto em termos de número de clientes como de oferta de bens e serviços, porque o sistema informacional me permite isso. Bacana? Então, olha para cá. Então, quando a gente fala de um modelo que é um modelo repetível e um modelo que é escalável, significa dizer que esse modelo é repetível, já que eu posso tornar disponível os bens e serviços aos clientes de forma virtualmente ao infinito, ou seja, não há um limite para que o produto e o serviço possa estar disponível para um determinado número de clientes físicos, onde se comportaria numa determinada agência ou estrutura de agência tradicional ou administrativa, e o modelo é escalável, onde eu posso alcançar maior número de clientes e também e variedade de produtos e serviços ofertados. Então, lembrando, quando eu falo que o modelo é um modelo repetível, é que eu posso tornar disponível esses bens e serviços aos clientes de maneira virtualmente ao infinito, não há um limite do número de pessoas que eu posso alcançar com a oferta desses bens e serviços porque eu posso repetir o mesmo produto para inúmeros clientes. Por um outro lado, repetível, perdão aqui, por um outro lado, o modelo é um modelo escalável, que alcança um maior número de clientes, tudo bem, e por um outro lado, uma variedade de produtos e serviços que são ofertados. E, portanto, o modelo é um modelo repetível e é um modelo escalável. Por um outro lado, o atendimento, então, ele se torna um atendimento em massa, o que claramente reduz os custos e amplia a base potencial de clientes. lembrando, o banco digitalizado é o banco tradicional que oferece o app, o internet banking para os clientes realizarem algumas operações online e para diversos serviços, ainda é necessário ir a uma agência ou caixa eletrônico ou até mesmo para desbloquear o app. Por um outro lado, eu tenho lá todas as vantagens do banco digital. O banco digital, claro, ele tem um modelo que é repetível, ele tem um modelo que é escalável, ele tem as interações com os clientes que acontecem através do remote banking. Então, nós temos um modelo que é um modelo mais barato para a instituição. Há uma economia de recursos. Essa economia de recursos normalmente é transferida ao menos parcialmente para o cliente com a redução ou a eliminação de tarifas, como, por exemplo, de manutenção de conta corrente ou de cartão de crédito de um outro lado e significam um produto que pode ser também mais personalizado. Aqui parece uma certa incoerência, mas não é. Eu tenho um modelo que é repetível e é escalável, mas eu tenho um modelo também que tende a maior personalização. E a pergunta é por quê? Primeiro, porque alimentado lá pela inteligência artificial, eu tenho a presença de um grande Big Data. O que é o Big Data? O Big Data é uma grande coleta e tratamento dessas informações pela instituição. E a partir daí, eu posso identificar potenciais necessidades e desejos do cliente e me antecipar para que, de maneira proativa, a instituição oferte esses produtos e serviços a um número virtualmente infinito de cliente. E, portanto, paralelamente a um produto de massa, eu tendo a ter cada vez mais uma personalização dos produtos e serviços que são ofertados e consumidos pelos clientes. Legal? Vem pra cá! Então, quais são as vantagens do banco digital? Primeiro, é um banco fácil e descomplicado. Eu diria que é um banco que nós chamamos de desburocratizado. Uma característica clara disso, né, é você ter a abertura e o fechamento de contas através dos canais digitais, o acesso a serviços a qualquer hora do dia ou qualquer dia da semana, a inovação no acesso a todos os serviços de um banco tradicional de forma completamente online, saques ilimitados na rede 24 horas, transferências para o mesmo banco, também ilimitada, transferência via doc e TED para o mesmo banco ou não, também, né, ilimitado. E agora, nós temos a presença do PIX, né, que é o sistema de pagamento instantâneo do Brasil, que vai permitir, claramente, que eu tenha um outro nível de atendimento aos clientes, já que o PIX está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, as tendências é que a realização de operações se dê basicamente pelo meio digital. Aliás, um dado importante, né, é que só o mobile banking e o internet banking, né, através de pesquisa realizada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, mostram que mais de dois terços das interações com os clientes ou a contratação de produtos e serviços, abertura e fechamento de conta, já se dão através dessas duas modalidades de remote banking, que é o internet banking e o mobile banking. Perfeito? Olha pra cá. Então, mobile banking e internet banking já responde por dois terços, né, dos atendimentos requeridos pelas instituições. Por um outro lado, caixa automatizado, o phone banking, caixa 24 horas, o nosso famoso dinheiro de plástico, o que envolve o cartão de crédito, o cartão de débito ou o cartão de benefícios. Um exemplo claro de cartão de benefícios é aquele correspondente ao ticket, alimentação, refeição ou pra compra de gêneros alimentícios em supermercados, que é o alimentação. Portanto, o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, cartão de débito, de benefícios, vai substituindo cada vez mais a interação física e, claro, mais contemporaneamente, eu tenho a presença do open banking, né, o open banking que parte de um pressuposto fundamental de que as suas informações cadastrais e a sua movimentação financeira são dados que pertencem ao indivíduo e não à instituição e que, portanto, eu posso franquear a outras instituições financeiras bancárias terem acesso aos meus dados cadastrais ou aos meus dados de movimentação financeira para a oferta de produtos e serviços de maneira, portanto, em tese, criando mais competição dentro do mercado. Portanto, o remote banking, o banco digital, o open banking, mais contemporaneamente, né, o finance, né, banking, né, aberto, né, que permite a interação com outras instituições são grandes tendências do mercado financeiro e bancário brasileiro e mundial. Então, pessoal, o que que eu tenho, né, um quadrinho aqui para você lembrar como é que funciona isso, né, eu tenho um banco digitalizado, né, que é diferente do banco digital. No banco digital, a abertura de contas, por exemplo, é um processo não presencial, com a captura digital de documentos e informações e a coleta eletrônica de assinatura. Já a consulta e resolução de problemas são feitos por canais eletrônicos para todas as consultas e contratação de produtos. e a resolução de problemas por múltiplos canais sem a necessidade de ir à agência. Já quando eu penso lá, pessoal, no banco digitalizado, o processo é presencial na agência física, onde a sua conta fica vinculada e onde há um cadastro remoto nos canais eletrônicos. Eu tenho, portanto, um fluxo físico de documentos e também de assinaturas. no caso da consulta e resolução de problemas, o contato é feito com o gerente vinculado à conta para a resolução de problemas e a necessidade da presença na agência pelo cliente. Por outro lado, nos caixas eletrônicos, para consultas e transações complexas, as dúvidas são canalizadas para o gerente. Beleza? Obrigado. 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 Obrigado.